Olá pessoal, tudo bem? Para quem está chegando agora no meu canal e não me conhece, eu me chamo Samuel Camargo e sou terapeuta orto-molecular. No vídeo de hoje eu quero mostrar a funcionabilidade do gerador de ozônio para ambiente. Hoje eu estou aqui no consultório e depois de uma consulta, a gente vai fazer a esterilização aqui da sala. Então com 5 minutos eu consigo fazer a esterilização de uma sala do tamanho de aproximadamente, aqui deve ter 30 metros cúbicos ou menos, deve ter uns 25 metros cúbicos aqui. Então eu consigo fazer a esterilização desta sala aqui em 5 minutos. Então eu vou mostrar aqui, vou virar a câmera e vou mostrar aqui para você a funcionabilidade deste gerador de ozônio para ambiente. Então pessoal, está aqui o gerador de ozônio e agora eu vou programá-lo aqui para poder fazer uma ozonização desta sala aqui em 5 minutos. Então eu vou ligar ele, notem que a luz ficou vermelha, agora ele já está ligado. E agora eu vou apertar aqui manual, e vou cronometrar 5 minutos aqui para poder esterilizar esta sala. Note que esta luzinha aqui acendeu, e se você ver, dentro dele já mudou, o álbum ficou diferente. Vamos abrir aqui a persiana para poder entrar mais uma luz. Então pessoal, ele já começou a fazer a ozonização, a potência desta máquina aqui é de 60 gramas, é uma potência altíssima, e agora eu vou sair da sala porque eu não posso ficar aqui dentro do ambiente respirando. E depois que finalizar, 5 minutos, a gente abre a porta, o gerador já vai desligar, a gente coloca a programação dele aqui em 5 minutos, abre as janelas, o excesso de ozônio sai do ambiente, e já está esterilizado. E aí você já pode partir para esterilizar todos os ambientes. Então eu vou sair da sala agora, esperar os 5 minutos, e aí depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Então pessoal, 5 minutos completado, a máquina desliga automaticamente, é só você fazer a programação aqui no timer, igual eu já fiz, se você não souber, é só você assistir o vídeo anterior, e agora o mais importante, o cheiro está muito forte, abre as janelas, abre a janela, o excesso de ozônio sai do ambiente, abre a porta também, Então é isso aí pessoal, a gente mantém as janelas abertas, na sua casa, no seu consultório, na sua empresa, abre a porta também, a porta tem que ficar aberta, para o ar circular, porque aqui já ficou 5 minutos, o ozônio agindo no ambiente, já esterilizou tudo. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, depois eu vou fazer outro vídeo mostrando como faz para poder esterilizar o veículo, também é excelente, salas muito maiores do que essa daqui, você consegue esterilizar com essa máquina, porque ela é muito potente mesmo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo. Estamos aqui com a bazuca, bazuca contra vírus, fungos e bactérias. Valeu, até mais.